Oi gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo e hoje eu vou mostrar minhas máscaras pra cílios pra vocês. Quem tá acompanhando aí essa, digamos que série aí de vídeos, né? Tudo começou, como eu sempre falo, né? Tudo começou com um tour pelo meu cantinho de maquiagem, né? Pela minha penteadeira. Que eu mostrei tudo pra vocês, mas falei assim, eu não vou mostrar cada produto porque vai ficar um vídeo muito longo. Então eu tive que fazer um vídeo pra cada tipo de produto. Então eu já fiz duas minhas paletas de maquiagem, vou deixar aqui pra quem ainda não viu. Fiz também dos meus blushes, vou deixar aqui embaixo pra quem ainda não viu. Os links também vão estar aqui embaixo lá no post do blog, tá? E só também. E eu perguntei pra vocês o que vocês queriam ver. O mais votado foi máscara pra cílios. Então eu estou aqui hoje pra mostrar pra vocês minhas máscaras pra cílios, que eu acho que é um dos itens que eu mais amo de maquiagem. Bom, gente, mais uma vez eu separo assim por cestinha, tá vendo? Eu tenho isso aqui tudo. Embora que assim, eu tenho isso aqui tudo entre aspas. Vocês vão ver que é mais ou menos assim, ó. Aqui dentro eu guardo meus curvex. Curvexes. Sei lá como é que se fala isso no plural. Mas eu tenho esses dois aqui, ó. Vou deixar até aqui porque eu não vou nem mostrar. E o que faz muito volume, né, que parece, tem muita máscara, na verdade, é essa máscara aqui. Vou até começar por ela, ó. Tá vendo? Que quando eu tiro ela, dá uma afogada. Ainda tem bastante, mas dá uma afogada. Então essa daqui, ó, é a Love Alpha. Ela vem nessa caixinha assim, bonitinha, de oncinha. E ela vem duas máscaras dentro, gente. Ela é muito fofa, ó. Tá vendo? Gente, quando eu comecei o blog, essa máscara aqui era, tipo, top, sabe? Todo mundo tinha, todo mundo falava, todo mundo comentava e eu tinha que ter. E essa daqui eu não lembro. Acho que eu comprei na China. Mas, se eu não me engano, é na Miss Boutique que tem ou... Enfim, alguma coisa dessa. Eu vou ver onde tem pra deixar pra vocês. E ela é assim, gente. Vem duas, né, máscarazinhas assim. Uma, deixa eu abrir aqui. É a máscara em si, né, que é o gelzinho, ó. Tá vendo? Ela tem esse tipo de aplicador aqui que é meio doidinho. E a outra que é menorzinha, ó. Tá vendo? É como se fosse umas fibrinhas, uns pelinhos, uns fiapinhos, sabe? Enfim, ó. Tá vendo? Elas são uns pelinhos. Não sei se dá pra vocês verem. Acho que não. Mas é pra usar as duas juntas que deixam os cílios mais... Mais volumosos, enfim. E, então, eu tenho ela. E eu ainda gosto muito dela. Tem essa aqui também, gente. Eu confesso que eu nunca usei. Que é essa daqui, ó. Da Colos. Mas eles me mandaram, né. Me enviaram há pouco tempo. Porque ela é marrom. É a única máscara pra cílios que eu tenho. Que é dessa cor marrom. E eu nunca usei. Não sei. Sabe quando você não tem curiosidade de testar a coisa? Tá vendo? Ela tem um aplicador normal, assim, fininho. Marronzinha. Eu gosto tanto dos cílios, assim, mais pretinhos, assim. Que eu não sei. Eu tenho uma certa pinhima com essa máscara marrom. Antes mesmo de usar, sabe? Enfim, é louca. Essas três que eu vou mostrar aqui agora. Quem me enviou foi a minha xará linda, Jessica Make. Ela, ano passado, me enviou uma caixinha de desapego, sabe? Que eu amei, sabe? Eu uso tudo até hoje. E vieram essas três máscaras aqui. Essa daqui é uma da Lancome. Ela, na verdade, é uma mostrinha dela, né. Também uma miniatura dela. Ela tem esse aplicador aqui, ó. Tá vendo? Ela é bem boa, assim. Eu gosto bastante dela. Mas, confesso que eu acabo esquecendo ela por essa pequenininha. Ela sempre vai indo lá pro fundo, sabe? Eu acabo esquecendo a bichinha, tá vendo? Tem essa daqui também. Que é a Mega Máscara. É super Mega Máscara. Ela e a Girls. Girl. Não sei. Ó. Essa aqui, gente. Eu acho a embalagem dela lindíssima, ó. Tá vendo? Ela é muito bonita. Ela tem esse aplicador aqui, ó. Mais gordão, ó. Tá vendo? Ela não deixa os cílios tão Mega Power, assim. Mas eu gosto quando eu quero... Ui, Maria. Voltando. Eu gosto dela quando eu quero os cílios mais... Menos bonequinha, sabe? Eu uso ela. E tem essa daqui também, gente. Que eu gosto bastante dela também. Eu acabo esquecendo. Cara, pra tudo eu sou assim. Mega Pata, assim, sabe? Se eu gosto de uma coisa, se eu tô usando uma coisa, assim. Aquela coisa é nova. Eu fico usando, 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 usando e esqueço de todo o resto que eu tenho. Eu preciso parar de ser assim, sério. Essa aqui é uma da Baby Lini. De Magnum Volume Express. Cat Eye. Ó. Ela é assim. Parece The Colossal, tá vendo? Mas ela tem essa gatinha linda aqui que eu esqueci o nome dela, meu Deus. Ai, Jesus. Eu esqueci o nome da bichinha. Tá vendo? Ela é assim. E o aplicador dela é assim, ó. Bem... Eu acho que é... Sei lá. Eu não sei se é a mesma coisa da The Colossal. Porque o aplicador parece, não parece? Meio tortinho assim, tá vendo? Ela é bastante boa. Eu gosto bem dela. Falando em Maybelline, eu vou mostrar logo as que eu tenho da Maybelline, tá? Essa minha aqui, ó. A The Colossal, assim, né? Que eu acho que vocês já conhecem, né? Essa máscara, ó. Ela é assim, tá vendo? Tem esse... Deixa eu mostrar logo o aplicador dela. Ó. Nossa, não tem nada a ver com aquele aplicador. Da onde que eu tirei com aquele aplicador igual, gente? Eu tô ficando maluca. O aplicador não tem nada a ver um com o outro, né? Mas tudo bem. Esse aqui é mais gordinho. Pra vocês verem como que eu conheço esse The Colossal. Eu não gosto muito da The Colossal, gente. Pra ser bem sincera. Eu já falei isso num vídeo. Não é que eu desgosto dela. Eu só não acho que ela é tudo isso que fala, entendeu? Como que eu gosto de usar ela? Primeiro eu uso uma máscara e depois eu aplico ela. Aí sim eu gosto dela. Que aí eu acho que ela deixa meus cílios bem pá. Não ela, mas o conjunto das máscaras, entendeu? E eu gosto de usar ela com essas outras máscaras que eu vou mostrar agora. Que eu vou mostrar pra vocês. Então, ó. Eu gosto de usar muito ela com essa daqui. Que é One by One. Não sei se é assim que se fala. Cada hora eu falo de um jeito. Ela é assim, ó. Meia vermelhinha. Meia melancia. Gente, eu adoro essa máscara. Adoro. Ela tem esse aplicador aqui, ó. Bem gordinho. Tá vendo? E ela é bem flexível, ó. Eu gosto de aplicar primeiro ela. Que ela dá... Alonga os cílios. E depois eu aplico a The Colossal. Que aí sim eu acho que fica bom, entendeu? Que fica meus cílios volumosos. E bem... É... Como é que você diz? Bem grandões. Entendeu? É assim que eu gosto. Eu tenho essa daqui também. É a The Rocket. Também da Maybelline. Essa daqui não tem no Brasil. Tá vendo? Essa aqui eu comprei até no site da minha chará, né? Na lojinha dela. Que é a Jessie Store. Não gosto desse. Vou deixar aqui pra vocês verem o link. E ele tem esse aplicador aqui, ó. Bem gordinho. Eu amo essa máscara aqui, gente. Pra mim as máscaras Maybelline, gente. Maybelline e Dalio são as, pra mim, as melhores máscaras. Eu amo. Mas Maybelline, pra mim, realmente eu adoro. Então eu também amo essa máscara aqui. E tem também essas duas aqui, ó. Essa aqui é a The Falsies. Ela é assim, roxinha. Essa aqui foi uma das minhas primeiras máscaras. E eu também adoro ela. Ah, tá vendo? O aplicador é parecido com esse, ó. Eu sabia que tinha aplicador parecido, tá vendo? Ele é... Meio que só tem aplicador aqui na frente, sabe? Atrás não tem, tá vendo? É bem diferente. Eu gosto muito dessa máscara aqui. E eu tenho ela, a réplica dela. Que é a... Insiglia Fint. Enfim, é como se fosse uma inspiração nela, sabe? Essa aqui é lá da Miss Boutique. E são bem parecidas, ó. Tá vendo? Essa aqui também é bem boa. Mas claro que não se compara à outra, sabe? Ela... O aplicador dela é diferente, ó. Ó, tá vendo? O aplicador dela é diferente. É uma... É como se fosse uma réplica, mas que não fosse tão parecido, sabe? Só embalagem que é parecida. Mas o produto mesmo não é parecido. E realmente a da Maybelline original, óbvio, que é melhor, né? Tem também essa aqui da Stila, que também é uma miniatura. Que na verdade veio junto com a palhetinha que eu comprei dela da Sephora. Ela também é bem boazinha, ó. Ela é assim, ó. Já saiu até o negocinho. Eu tenho que tirar a tampa e abrir, ó. Tá vendo? Opa! E ela tem esse aplicador aqui, ó. Eu também gosto bastante dela. Embora eu também quase esqueça por ela ser pequenininha e acabar ficando lá no fundo. Da Avon tem essa aqui, que é a Mega Sirius, com aquela diferentezinha. Já tem resenha dela no vlog. O que tiver resenha, né, gente? Como sempre, eu deixo no post do vlog, tá? E ela é daquele jeito assim, diferentezinha. Ui, vou fazer besteira aqui. Pera aí. Ei! Ela é assim, ó. Ó, tá vendo? Ela tem esse aplicador aqui. Eu quase não uso ela, porque eu acho ela muito molhadinha, sabe? Eu acabo me borrocando toda. Mas eu preciso voltar a usá-la. Tem essa aqui da Vitória Secret, gente, que eu tenho até que ver se tá fora da validade. Eu, esses dias, joguei umas três máscaras que tava fora da validade. É... Joguei fora. Essa aqui eu não sei. Eu realmente não lembro se ela é nova, se ela é velha. Enfim. É a Beauty Rush. Não sei se é assim que se fala. Essa aqui minha tia trouxe pra mim lá de fora. Então já tem um tempinho, porque ela já foi lá pra fora da quase um tempinho. E ela é azul. Olha só que linda. Gente, eu nunca usei essa máscara, acredita? Mas ela é muito bonita. Eu já usei assim pra testar, mas pra usar pra sair eu nunca usei. Bem mole, né? Porque agora tá super na moda, agora no... No verão, né? Mas tudo bem. Da Mary Kay eu tenho a minha queridinha, que é a Lash Love. Ó, ela é assim. Toda pretinha. E ela tem um dos aplicadores que eu falo, né? Sempre falo que eu adoro. Que são esses bem magrinhos, que quase não acumula produto, tá vendo? Eu amo. A minha tá quase acabando. Quando ela acabar, eu acho que eu vou comprar outra. Embora eu não sei se eu vou comprar outra, porque eu tenho uma aqui que eu vou mostrar agora. Que é bem parecida. Então talvez eu não compre outra por esse motivo. Porque são bem parecidos. Que é essa aqui, ó. É a da Eudora. É a Maximize Your Lashes. Olha, é assim. Como vocês estão vendo, ela é mania vaidosa. Quem me acompanha sabe como eu estou amando essa máscara. Tem resenha também dela aqui no blog. E ela tem um aplicador bem parecido com a outra que eu mostrei, tá vendo? Que é assim, bem magrinho e quase não vem produto. E eu amo essa máscara aqui, gente. Sério. É uma das minhas favoritas agora do momento. E eu adoro essa máscara. Tem um valor, assim, super ok. E eu, sério, eu amo essa máscara. Eu amo. Quanto a vez mais ela fala, eu amo. Eu não sei. Então talvez eu não compre a da Mary Kay por causa disso. Porque eu tenho essa aqui que tá bem cheia, sabe? Transparente. Eu tenho essas duas aqui. Que por acaso as duas são da Darius? Que eu nem sabia. Porque eu acabei de ver que essa aqui vai acabar a validade. Eu nunca usei. Olha, essa aqui foi alguma amostrinha, né? Algum brinde que eu ganhei que eu não lembro nem aonde. Nunca usei, gente. E também tenho essa daqui, ó. Em color. Que é... Dessas mais novas dele, sabe? É assim, ó. O aplicador dela. Também nunca usei, gente. Eu nunca usei máscara pra cílios transparente. Sério. Minha mãe que gosta de usar. Porque ela fala que ela é meia cega, né? Pra... É que eu tudo é a pessoa de óculos. Então quando ela fazia o olho dela. Se ela tirar o óculos, ela não enxerga, entendeu? Então se ela usar a máscara preta. Ela se borroca toda. Ela não consegue passar. Sério. Minha mãe é um desastre pra passar. Aí ela passa transparente que não vai borrocar ela, sabe? Mas deixa os cílios dela arrumadinhos assim, entendeu? Aí ela que gosta. Ela que usa mais. Porque eu não uso não. Já que eu tô falando da Dylos. Vou mostrar essas três aqui da Dylos que eu tenho, gente. Que eu amo essas três aqui. Olha só que lindas. Eu acho... As embalagens delas eu acho lindas, lindas. Então eu vou mostrar primeiro. A extra longa e curvado. Ó. É essa aqui que é azulzinha, né? Com rosa. Todas as três, né? Todas as daldas tem lá na mania vaidosa. E ela tem esse... Opa. Esse aplicador aqui, ó. Que eu também acho incrível. Como o próprio nome já diz, né? Deixa os cílios longos e curvados. Tenho também essa daqui que é Maxi Volume e Definição. Ó. Que é essa laranjinha aqui. Inclusive hoje eu gravei a resenha dela. Ela tem esse aplicador aqui, ó. Gigante, gente. Ele é muito gordona o aplicador dela. E hoje eu estou usando ela, gente. Olha como eu agradeço meus cílios. Tipo, bem palga, sabe? Eu gravei a resenha dela. Não sei se já foi pro ar. Se tiver ido pro ar, eu já deixo também no post do blog, tá? E por último, essa daqui também da Dylos, ó. Que é a 2 em 1. Que ela tem dois aplicadores, ó. Tem esse daqui que é mais gordinho. Tá vendo? Aí fecha aqui. Aí abre aqui. E tem esse aqui, ó. Um é mais... Vem mais produto, outro vem menos produto. Entendeu? Um deixa mais volumoso, o outro deixa mais curvado, assim. Mais alongado os cílios. Também é muito boa. E essa daqui, gente, é uma inspiração dessa outra aqui da MAC. Que é a How to Deny it Lash. Não sei se é assim que se fala, essa bodega. Gente, é a única máscara, assim, da MAC que eu tenho. Ela é uma das mais caras... É uma das não. É a mais cara que eu tenho, tá vendo? Eu comprei ela porque eu achei ela linda. E porque eu não tinha nenhuma da MAC. Eu queria experimentar. Isso deve fazer um ano já. Só que eu quase não uso, gente. Sério. Eu... Sei lá. Sabe aquele negócio assim? Tipo, acho que a Maybelline não perde muita coisa. Ó. Ela tem esse aplicador aqui, ó. Esse aqui é gordinho e vem bastante produto nele. Pra deixar os cílios bem volumosos. Aí fecha. Abra aqui. E tem esse aqui que também é gordinho. Mas vem menos produto, ó. Pra deixar os cílios mais curvados e alongados. Ela é boa, é. Mas, assim, eu acho ela muito cara e o valor eu acho que não compensa, sabe? Uma da Maybelline que, sei lá, uns 30 reais vai valer muito mais do que essa daqui que é, sei lá, quase 100 reais, sabe? Não me arrependo, assim, de ter comprado porque eu tinha que experimentar, né? Pra saber. Mas, enfim, eu acho que eu não compraria outra. E por último, essa piquititita aqui que eu amo, gente, que é a The Real. Também é outra, que eu não sei se é assim que se fala, né? Mas é essa aqui da Benefit. A minha é essa miniatura aqui. Ela tem esse aplicador, ó. O aplicador dela é bem diferente, gente. Tem aplicador até na pontinha dela, tá vendo? Ela é linda, eu amo essa máscara. Eu acho que ela fica ótima também. Ela tá bem na carinha, embora que eu comprei ela na promoção na época. E eu acho que foi, tipo, uns 20 reais. 25, um negócio desse. Então foi bem baratinha. E eu amo essa máscara aqui. E é isso, gente. Acabou, ó. Vocês viram como que eu gosto de máscara pra cílios, né? Eu adoro. Eu não vivo sem máscara pra cílios. Como eu falei, né? O que tiver de resenha, eu vou deixar lá no blog pra vocês. Comenta aqui embaixo qual sua máscara preferida, né? Se você já experimentou alguma dessas. Se você tem vontade, né? De experimentar. E é isso. Se gostaram desse vídeo, não esqueçam de clicar no gostei. Se inscrevam aqui abaixo no meu canal. Ah! E me falem qual o próximo vídeo que vocês querem ver. Eu acho que vou fazer de base. E BB Cream, sabe? Assim. Que eu acho que foram o segundo, assim, que vocês mais me pediram. O que vocês acham? Como eu falei, eu não tenho muitas mesmo. Eu tenho poucas. Mas eu posso mostrar pra vocês, tá bom? Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo. E tchau. E aí